Música Nesta quinta uma pessoa ficou ferida depois de uma colisão de dois veículos na Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. O acidente foi no fim da manhã de hoje, na Avenida Brasil, sentido Bairro Centro. Segundo testemunhas, a motorista do carro preto vinha neste sentido da via. Mesmo com a sinalização de pare, ela achou que daria tempo de fazer a ultrapassagem para este lado. Foi quando o motorista desse carro não percebeu e os veículos se chocaram. A gente vinha normal aqui, a gente tentou até frear também para ela passar, mas só que ela freou também junto com a gente. Aí não deu, pegou ela. Com a força da batida, um dos carros caiu no Igarapé. A motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. O trânsito ficou congestionado na Avenida. Para liberar o fluxo de veículos, os agentes precisaram fazer um desvio. Está fechado aqui para quem quiser atravessar para o outro lado. E aqui a gente vai tentar puxar o condutor para não ficar os curiosos, né, que ficam tirando fotos, essas coisas. Para tentar manter o trânsito fluindo. Para este morador, acidentes são comuns por aqui. E o principal motivo, segundo ele, é a imprudência dos motoristas que ignoram a sinalização. Se acontecer um acidente idêntico, a mureta já estava derrubada lá. E foi por isso que o carro preto caiu lá embaixo. Eu acho que, nesse ponto, a minha opinião é que não deveria acontecer essa travessia aqui. Ou se acontecesse, acontecesse com o semáforo. Ou alguma coisa que obrigasse os carros a parar aqui. Mesmo tendo a faixa de para aí. Geralmente as pessoas nunca param. Elas sempre querem aproveitar o tempo para atravessar. É, e o reajuste da gasolina prejudicou mototaxistas e taxistas de Manaus. Eles têm buscado alternativas para economizar. Seu Antônio tem gastado mais com as corridas diárias que faz na Zona Norte. Todos os dias a gente tinha que colocar 15, 20 reais de gasolina. Agora nós temos que colocar 25 para poder fazer a nossa diária. Colocar 10 já não dá mais para a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhava antes. Algumas cooperativas fizeram parcerias para conseguir uma gasolina mais em conta. A parceria dos ônibus executivos que tem em Manaus. Conseguindo um valor mais baixo para não afetar o consumidor final, que são os nossos clientes. Se os mototaxistas sentiram o reajuste, imagina os taxistas que abastecem com gasolina. Seu Jorge só teve prejuízos essa semana. Nós estamos trabalhando praticamente para pôr combustível no carro. O senhor já está pensando em converter o carro para gás? Estou pensando em vender o carro. E abandonar? Sair da praça. Tem condições não. Trabalha só para abastecer carro e o resto dos compromissos da gente. Ainda não há indicativo de aumento no preço da corrida de táxi nem de mototaxi. Mas a maioria dos postos de Manaus já repassou o reajuste dos combustíveis para o consumidor final. Em alguns, o litro da gasolina é vendido por quase 4 reais. E um dançarino aqui de Manaus foi selecionado para um concurso de novos talentos em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento é só em agosto, mas a preparação dele começou bem cedo. Tudo para fazer parte do grupo de uma estrela muito famosa, a cantora Jennifer Lopes. Sorridente e com um convite em mãos, exibido como um troféu. O motivo de tanto orgulho? Vamos saber agora. Os passos lembram alguém, né? O rei do pop, Michael Jackson. Praticamente eu nem lembro quando eu comecei a dançar. A dança cresceu dentro de mim, cresceu com a vida, cresceu junto com os meus dentes. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a dançar. Eu apenas sinto e faço. No dia 31 de agosto do ano passado, o garoto que cresceu imitando o Michael Jackson teve a chance de participar de um concurso de dança que veio dos Estados Unidos para Manaus em busca de novos talentos. Ele acabou sendo um dos aprovados e por um jurado famoso no meio artístico. Por nada mais que nada menos que Mário Levelle, ex-cororófo do Michael Jackson, Jennifer Lopes, Britney Spee e entre outros. A chance de participar de um concurso em Los Angeles, nos Estados Unidos, em agosto desse ano, faz o dançarino se esforçar ainda mais nos ensaios. Eu sou suspeito de falar, mas ele é um fortíssimo candidato e a gente está aí na torcida para que ele construa essa carreira, tenha essa experiência no exterior e possa representar essa casa. No dia a dia, o Ziel também tenta uma oportunidade como a de Rafael. Ele está neste centro de artes há pouco mais de um ano. Eu também pretendo ir, não agora que essa oportunidade já foi, mas assim numa próxima eu pretendo ir também, me preparar e ir junto com ele. Já Rafael busca no concurso um objetivo. Os classificados dos solistas farão parte do Corpo de Baleão da Jennifer Lopes. É um sonho, é um grande sonho. É, para ele fazer parte de um grupo de dança hip hop de uma das estrelas do mundo pop, já esteve mais longe. No próximo bloco, escola é assaltada no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. E mais, no Dia Nacional da Mamografia, carretas oferecem o exame gratuito para prevenir o câncer de mama, o segundo que mais mata no Amazonas. Os detalhes você confere depois do intervalo. E aí E aí